Olá, como vai você? Eu sou Isabel Queiroz e agora eu vou falar para vocês o significado do termo obsolescência. É um termo utilizado, conhecido bastante pelos economistas. E aí, você sabe o que significa? De acordo com o site significados.com.br, obsolescência é o estado daquilo que se torna obsoleto, ou seja, ultrapassado, que vai perdendo a validade. Antes de continuar, eu vou pedir para você que se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu joinha, comente. E eu vou deixar uma dica também, se você quer acelerar um pouco o vídeo, é possível clicando nos três botõezinhos aqui no lado direito. Vocês vão ver no canto superior, vocês conseguem escutar mais rápido. E aí, não perde tanto tempo se vocês estiverem com pressa para saber o significado. Continuando, na área da economia, eles chamam de obsolescência a redução da vida útil de um determinado bem, de um determinado material. E isso, essa obsolescência é provocada pela chegada, pelo surgimento de um modelo mais novo, mais moderno, mais evoluído tecnologicamente. O site continua aqui falando que a obsolescência está associada, por exemplo, ao mercado tecnológico. Porque constantemente, sempre, nós vemos que aparecem novos equipamentos, que são mais atrativos, muito mais rápidos, mais econômicos, alguns mais práticos. E essa modernização sempre parece muito mais vantajoso para quem é um consumidor. E o site também aqui classifica três formas de obsolescência, que são programada, perceptiva ou funcional. A obsolescência programada, que também podemos chamar de planejada, ela acontece quando há uma ação deliberada da empresa fabricante, que força, mais ou menos força, o cliente a adquirir um novo modelo do bem que ele já tem. Acontece muito com aparelhos domésticos, aparelhos eletrônicos. Não é difícil você escutar uma pessoa falar Nossa, antigamente durava muito mais a geladeira, durava muito mais o liquidificador, a minha avó tinha, que durou tantos anos, e agora dura três, quatro, cinco anos no máximo. Então, isso acontece muito, de parecer que já está programado, ou definitivamente está programado para durar tantos anos. E a gente vê muito de a garantia ser de um ano, né? Que depois de um pouco tempo que passou a garantia, é que vai quebrar o equipamento. Isso já aconteceu comigo. Também tem a obsolescência, chamada de perceptiva. Ela é um produto que foi lançado, uma nova versão que é mais atraente, e daí o consumidor, ele é induzido a comprar uma nova versão, sendo que ele já tem aquele produto em ótimo estado. O seu modelo antigo continua sendo operacional, continua sendo bom de utilizar, mas pela empresa ter criado um novo modelo, uma aparência mais bonita, e não podemos dizer que não é, dá moda. E aí as pessoas gostam de estar na moda. Muita gente vai pela vaidade, e aí essa obsolescência perceptiva se dá nisso. Quando você tem um modelo que as pessoas vão olhar, olha que modelo antigo, já lançou tal, tantos outros depois do seu, então as pessoas vão pela novidade, digamos assim. Então essa é a chamada obsolescência perceptiva. Existe também a obsolescência funcional, ou também obsolescência técnica, que é quando o produto ou o serviço perde a sua utilidade, porque foi desenvolvido outro mais prático para substituir. Quando não faz sentido continuar a fabricação devido a uma grande evolução nos outros produtos. Quando se torna mais caro consertar o antigo do que adquirir um novo. Isso acontece muito com carros. Quando você chega em uma cidade menor, como a que eu moro, se você tiver um determinado carro de 2010 ou antes, você pode não achar mais as peças do seu carro. Então ficou mais caro ter um carro mais barato. Os carros mais novos, você com certeza vai achar peça para eles, mas para o seu carro, ou até determinados modelos também, determinadas marcas. Alguns dão preferência mais a dois ou três, e os outros vão ficando de fora, né, por conta da demanda que é menor. Então ter um carro mais barato pode sair mais caro nesse sentido. A mesma coisa vai acontecer com peça de computador também. Peça de TV, peça de impressora, enfim. Fica mais prático, mais rápido e mais barato você adquirir um novo produto, mais moderno, do que você continuar com o seu, para poder consertar, fica mais difícil. Então é esse último que eu falei, é a obsolescência funcional, também chamada de técnica. E é isso aí, se você gostou de descobrir aí a definição de obsolescência, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu joinha. Não esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva, e até o próximo vídeo, e não esqueça de assistir os vídeos anteriores. Tchau!